Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre Urovit. Urovit é um remédio analgésico que contém clorhidrato de fenazoperidina na sua composição, uma substância indicada para o alívio da dor ou sensação de queimação ao urinar, causada por infecção urinária, cirurgias ou utilização de catéteres urinários, por exemplo. O Urovit geralmente é utilizado junto com tratamento com antibióticos para infecção urinária, ajudando no alívio da dor ou desconforto a urinar, e deve sempre ser usado com a indicação do médico. O Urovit não deve ser usado por crianças, por mulheres grávidas ou que estejam amamentando, e por pessoas que têm insuficiência renal, problemas no fígado ou deficiências da enzima glicose 6-fosfato-desidrogenase. Além disso, por conter açúcar, o Urovit deve ser usado com cuidado por pessoas com diabetes. Alguns dos defeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com Urovit são náusea, vômito, diarreia, desconforto no estômago, dor de cabeça ou alterações visuais. Esse remédio também pode causar alteração da cor da urina e das fezes, que podem ficar com uma coloração vermelha alaranjada, o que é considerado normal para o tratamento. No entanto, deve-se ter cuidado com as roupas íntimas, pois podem ficar manchadas permanentemente. Além disso, o Urovit também pode manchar permanentemente as lentes de contato gelatinosas, devendo-se evitar a utilização das lentes durante o tratamento com medicamento. Deve-se procurar o atendimento médico imediato, também caso a pessoa apresente sintomas como pouca ou nenhuma urina, inchaço repentino, dor na lateral ou na parte inferior das costas, febre, pele pálida, amarelada ou azulada, ou ainda confusão mental.